Fala Darkers! Pessoal, o vídeo de hoje está sensacional. Vou mostrar para vocês uma ferramenta que vocês vão ficar de queixo caído. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos 9 mil inscritos. Somos 9.040 pessoas. Muito obrigado. Rumo aos 10k. Outra chamada importante, galera. Se vocês não fazem parte da nossa comunidade no Telegram, estão marcando bobeira. Já estamos com 660 pessoas. Todos os dias aqui, eu ajudo diversas pessoas. Me chamam aqui. Eu tento ajudar da melhor forma possível. Criamos também uma comunidade aqui, pessoal, no Discord. Olha só como que está sensacional. Olha o monte de canal que a gente tem. Temos canais aí de prompts, que a galera deixa os prompts aqui para vocês utilizar. Temos canais, pessoal, de roteiro. Temos canais aqui de bate-papo, canais de modelagem para vocês modelar alguns canais. Como, por exemplo, aqui canais de finança, de religião. Então, galera, é muita coisa. Se vocês não vieram ainda, estão dando muito mole, pessoal. Muito mole. Então, assim, a comunidade está sensacional. E esse grupo aqui no Discord é para virar a chave de qualquer pessoa. Tem muitos canais aqui de canal de divulgação, canais de voz para a gente bater um papo. Então, vem para cá para o Discord. Então, vamos para o vídeo, que é o que interessa. Então, galera, vou apresentar para vocês essa plataforma que chama-se Suno. Para acessar, vocês vão vir em app.suno.iei. O barra create aqui já é para vocês criarem as músicas. É uma plataforma para você criar música. É sensacional. Eu não vi nada igual até hoje no YouTube. É muito bom. As músicas saem com uma qualidade incrível. Vocês têm direito a 50 créditos por dia. Cada música gerada gasta 10 créditos. Ou seja, você pode criar até 5 músicas por dia, pessoal. Isso é sensacional. E todos os dias esses créditos voltam, então, para vocês. Eu vou mostrar se caso vocês forem trabalhar com um canal exclusivamente de música. Eu vou mostrar que tem uns planos aqui interessantes. Mas saiba que você pode criar de forma totalmente gratuita até 5 músicas por dia. Eu dei um comando aqui, por exemplo, para criar uma música. Desse comando aqui, ó. Canção em português do Brasil sobre futebol estilo samba carioca. E aí, ele me deu aqui dois tipos de música, né? Dois tipos de tonalidades, né? Vou mostrar para vocês aqui. Aí vocês vão ver qual dos dois ritmos aí vocês gostaram mais. Escuta aí. Agora vamos ver a segunda música que foi criada aqui, né? Em outro estilo, aliás. Olha que samba massa, galera. O coração no Brasil bate no gramado. A paixão do povo nunca foi segredo guardado. Guardado. E aí, pessoal, ele vai vir depois aqui para a parte de baixo. E é o seguinte, né? Você pode gerar até um minuto e meio de música, né? O que acontece? Ele vai vir com esses dois versos aqui. Mas você pode pedir para ele criar mais. Você vai vir aqui do lado e vai vir aqui, ó. Continue from Desclip. Ele vai continuar essa música. Na hora que você clicar, vai abrir essa tela aqui onde ele vai pedir para você gerar. Você pode escrever você mesmo, né? Pedir o chat EPT com base nesse texto aqui. Gerar para você uma continuação. Ou você pode pedir para ele gerar. Ele vai gerar aqui, ó. Só que quando ele gerar, ele vai gerar em inglês. Aí o que você faz? Você vem cá, copia. Vai no seu chat EPT. E pede para ele traduzir para português. Depois que você fez a tradução, você vai voltar lá, vai colar aqui e vai pedir para ele gerar. Aqui não vai gerar porque eu já gerei. E aí, dá uma olhada só para vocês verem no ritmo que ele vai continuar esse ritmo. Dá uma olhada. O ritmo está assim. E aí, eu gerei aqui embaixo. Olha só a continuação. Muito massa, né? Vamos ver a segunda que ele criou. O mesmo ritmo, pessoal. Ou seja, nessa primeira... Nessa primeira música aqui, ele criou, né? Com um minuto e vinte. Bate no gramado. A paixão do povo nunca foi segredo. A gente pega aqui do mesmo ritmo. Um e vinte. Com mais um minuto que ele gerou aqui embaixo. Então, vai dar um pouquinho mais de um minuto e meio. Vai dar dois minutos e vinte, né? Então, até dois minutos e vinte você consegue gerar aí. E aí, pessoal, é o seguinte. Eu vou gerar aqui para vocês, para vocês verem como que é, né? Eu já tenho outras músicas geradas aqui. Mas não tem dificuldade nenhuma. Eu vou pegar um prompt aqui. Já está aqui separado. Por exemplo, vou pedir aqui uma canção em português do Brasil. Saudade dos anos oitenta. Estilo sertanejo é caipira. Vamos ver se ele vai entender esse comando. Deixa eu abrir aqui. E vou pedir para ele criar, né? Você vai vir aqui em create. Vai vir aqui, ó. Em criar. E aí, ele demora mais ou menos dois minutos. Lógico, isso aqui vai depender da sua internet, da sua conexão, né? Se o site está ou não congestionado. Para mim, ele não chegou a demorar nem dois minutos. Ele cria muito rápido. E aí, que é interessante que ele gera também uma imagem que você pode fazer o download depois, quando vocês forem fazer o download. Vocês podem fazer o download do vídeo e do áudio, né? O vídeo está gerando aqui ainda, mas o áudio já está disponível. Então, vamos ver como é que ficou? Ele criou duas versões aqui, duas batidas diferentes. Deixa eu ver, a batida número um. Cara, muito bom. Muito bom. Vamos ver agora a segunda versão. Aí, nesse caso, eu já gostei mais da primeira versão. Aí, se fosse um caso que eu falei com vocês, se vocês quiserem criar mais uma parte, vocês vão vir aqui do lado. Vai vir aqui e continuar. Aí, a gente vai pegar a continuação dessa primeira versão. E aqui, a gente vai pedir para ele gerar. Ou vocês podem escrever, como eu disse. Só que aqui, ele vai gerar em inglês. Na hora que ele gerar aqui, a gente vai pegar e vai copiar e vai pedir lá para o chat GPT traduzir. Acho que eu já até dei o comando. Acho que só dar um enter aqui já vai entender que eu quero a tradução. Vamos ver. Isso aí. Essa ferramenta aqui, pessoal, para quem não usa, foi do último vídeo. Sensacional. Você pode usar o MidJourney, por exemplo, Cloud, Cloud versão 2, Williama. Ela é bem completa. É que o MidJourney aqui funcionando, que eu mudei gerar hoje, meu canal de oração. Muito bem. Então, vou copiar. Vou voltar lá. Vou deletar isso aqui. Vou colar. E aqui, agora, galera, eu vou pedir para ele gerar. Eu gero aqui primeiro a letra e aqui eu mando ele gerar a continuação. Já vai gerar para mim a continuação da música. Aí ele gastou mais 10 créditos. Cara, isso aqui é fantástico. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui, agora, a continuação. Nas ruas da cidade, luzes de neão brilhando forte, sentindo o ritmo, movendo-se ao som a noite inteira. A noite inteira. Estamos perdidos na multidão, mas não estamos... Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, vamos ver um inglês para ver como que ele vai criar. Então, eu vou dar o prompt aqui, que vai ser o seguinte. Então, pessoal, vamos criar aqui agora, né? Tem que clicar aqui em Create. Então, você clica em Create. Vem aqui, cola o prompt. Canção estilo inglês dos Estados Unidos sobre a liberdade. Estilo rock. Vamos ver o que ele vai criar para nós. Ele já criou. Vamos fazer, mandar gerar aqui agora. Cara, numa boa. Escutarei essa música tranquilamente durante o dia. Muito bom. Vamos ver a versão. Olha a outra versão. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, vamos ver se ele consegue criar um louvor para nós. Vou pegar aqui. Criar, então, a canção em português do Brasil, Deus Nosso Salvador, estilo louvor. Vamos ver se ele vai entender. Já gerou. Vamos escutar a primeira versão. Busco a tua luz, tu és meu refúgio, minha salvação, a ti eu clamo, meu Deus protetor. As tempestades, és meu abrigo, nos teus braços encontro paz e amor. Deus, meu Salvador, meu eterno Pai. Cara, muito bom. Uma música mais tranquila. Vamos ver a versão 2. Na escuridão busco a tua luz, tu és meu refúgio, minha salvação, a ti eu clamo, meu Deus protetor. As tempestades, és meu abrigo, oh yeah. Nos teus braços encontro paz e amor. Deus, meu Salvador, meu eterno Pai, a ti entrego. Cara, muito bom, muito bom. Não tem lógica, não tem lógica de saber que é uma IAC que está criando isso aqui, não. Não tem base. Pessoal, e depois, se você gostou da música, você vai vir aqui e fazer um download. Como eu disse, você pode salvar o vídeo ou então salvar o áudio. Vou salvar só o áudio aqui para mostrar para vocês. E aí você vem aqui e depois você pode utilizar a música que ele vai salvar em MP3. Muito bom, muito bom demais, pessoal. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí. Vou só mostrar para vocês aqui, para quem quiser adquirir os planos. O plano básico, como eu disse, você tem direito a 50 créditos e 5 vídeos por dia. Fala aqui que não é para uso comercial, mas eu conheço pessoas que estão utilizando. Eu mesmo já utilizei. Então, assim, pode utilizar sim. O que você não pode é vender essas músicas, né? Aí fica meio complicado. Mas se você for usar de forma a querer vender o conteúdo, né? Tipo assim, vender a música que você fez ou algo parecido. Aí te aconselho a fazer o plano aqui de 8 dólares, que te dá direito a 2.500 créditos por mês. Dando em média 250 vídeos, né? Vídeos e áudios, né? Que ele cria um vídeo também, né? 250, você divide por 30. Você vai saber mais ou menos quantas músicas dá para você criar aí no plano pago. Aí você já fala aqui que você pode usar para uso comercial também. E temos o plano mais caro aqui de 24 dólares, né? Mas esse plano free aqui atende bem, galera. Porque 5 músicas por dia dá para atender bem. Se você for utilizar só de fundo musical, não vejo problema algum em usar. Então, pessoal, se vocês gostaram, né? Se inscreva no canal, deixa o like. Cola aqui na nossa comunidade também, pessoal. No Telegram, né? Estamos ajudando muitas pessoas. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!